O Saber Direito desta semana é com o professor Marcelo Feitosa. O curso é sobre Direito Ambiental. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Marcelo Feitosa, sou advogado, professor da Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás e especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Nosso curso é sobre o novo Código Florestal Brasileiro, que será exibido ao longo desta semana. Na primeira aula, nós falamos sobre todo o histórico da legislação ambiental e todos os seus desdobramentos no país, até a edição do Código Atual Brasileiro, que é a Lei 12.651, de 2012. Fizemos questão de mencionar quais são as mais importantes leis ambientais atualmente em vigor no país, a data da sua elaboração e quais estão ainda em vigor em nosso ordenamento jurídico. Nesta segunda aula, nós iremos tratar, basicamente, de toda estrutura normatizante em relação à principiologia, a todos os princípios mais importantes do novo Código Florestal Brasileiro. Nós trataremos dos princípios do novo Código Florestal Brasileiro e trataremos também das áreas de reserva legal e das áreas de preservação permanente. Como se opera o regime jurídico em relação às áreas de reserva legal e às áreas de preservação permanente hoje existentes no Brasil? Pois bem, antes de iniciarmos, efetivamente, em torno dos principais princípios estruturantes da nova legislação ambiental brasileira, que é o Código Florestal de 2012, nós precisamos deixar claro a vocês que, além de todos esses novos princípios, sobrepõem-se princípios consagrados em nível do direito ambiental internacional e em nível constitucional. Nós não podemos interpretar o novo Código Florestal Brasileiro tendo em vista só os princípios calcados no artigo 1º. Na interpretação da Lei 12.651, há princípios de peso que não estão ali consagrados, como, por exemplo, princípios que surgiram em declarações internacionais e que estão hoje na nossa Constituição. Cito como exemplo o princípio da prevenção, o princípio da precaução, o princípio do poluidor, pagador, o princípio da tripse responsabilidade em relação aos danos ambientais e todos os outros princípios que vigoram em torno da interpretação e aplicação do direito ambiental. A esses princípios somam-se os princípios da nova lei ambiental brasileira. É importante deixar claro aos estudantes de direito, a todos que nos veem, que os princípios são efetivamente as normas estruturantes, o leme, as normas que direcionam toda a interpretação e aplicação da legislação ambiental brasileira e, em regra geral, em direito, princípios são as normas estruturantes que vigoram também em torno da elaboração da legislação. Os princípios funcionam como um norte a ser seguido pela interpretação dos operadores de direito, assim como também pela construção jurisprudencial que é feita acerca da interpretação desses dispositivos. Em relação ao novo Código Florestal Brasileiro, o nosso legislador infraconstitucional catalogou nove princípios logo no seu artigo primeiro. É importante deixar claro que o artigo primeiro é, sem sombra de dúvidas, o artigo mais importante do novo Código Florestal, porque traz justamente esses vetores da sua interpretação e da sua aplicação. cito eu como extremamente importantes e extremamente valiosos para a compreensão dos seus institutos quatro princípios que vigoram na lei. É importante deixar claro que há uma preocupação do legislador em relação à existência de instrumentos econômicos e financeiros para o alcance dos objetivos da legislação. É nesse sentido que o artigo primeiro, parágrafo único do novo Código Florestal é redigido e tem, sem sombra de dúvidas, uma preocupação efetiva e pontual com o desenvolvimento sustentável no país. Qual é o primeiro princípio que o Código Florestal brasileiro traz como importante na sua aplicação, na sua metodologia e que está hoje consagrado na legislação? É um princípio que eu falo, que eu chamo de um princípio muito mais de ordem política em virtude dos acontecimentos que aconteceram em relação à modificação da legislação e sua interpretação no mundo do que de ordem jurídica. É o princípio da afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa. Esse princípio é importante porque ele traduz na sua essência as principais discussões acaloradas que vigoraram, que gravitaram em relação à reformulação desse novo Código Florestal. Como se sabe, havia um argumento de que havia interesses que iam muito além das próprias leis ambientais que vigoravam em relação a interesses de nações estrangeiras em relação ao meio ambiente e à conservação do Brasil, do seu ecossistema. Era uma espécie de entendimento que valia destruir os recursos naturais desses países desenvolvidos e destruir os nossos em torno da sua manutenção econômica positiva. O que fez o legislador, de forma muito inteligente e de forma bastante perspicaz, foi de trazer a afirmação de que, sobre os nossos recursos, nós é quem cuidamos, nós é quem pontuamos toda a interpretação jurídica e, efetivamente, não podemos deixar de considerar o desenvolvimento sustentável em conjunto com essa afirmação da soberania do Brasil em relação à conservação das suas florestas e as demais formas de vegetação nativa. Não é, por essência, dizer que esses recursos pertencem apenas a nós brasileiros, mas a forma de interpretação que a legislação florestal brasileira deve ser dada é exatamente aos interesses do Brasil em relação à conservação das suas florestas com sua soberania hegemônica sobre esses recursos. Não há que se falar em interpretação da legislação brasileira tendo em vista interesses de nações estrangeiras. É isso que o legislador deixou bem claro e trouxe como princípio da nossa nova lei florestal, que é importante para ler e interpretar todos os seus dispositivos. Em segundo lugar, nós não podemos deixar também de assumir o cenário importante que o país hoje tem em relação à exploração da sua vocação agrária. É o agronegócio responsável diretamente pela geração de milhões de empregos no Brasil. É o agronegócio responsável por 37% de toda a movimentação da nossa balança comercial. É inequivocamente importante a manutenção das atividades agrárias para a sobrevivência econômica do Brasil. Por isso, o nosso legislador afirmou, categoricamente, como princípio do novo Código Florestal, digo bem, como princípio do novo Código Florestal, a reafirmação, a reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa e na presença do país nos mercados nacional e internacional de alimentos de bioenergia. Notem vocês que há uma preocupação em relação à sobrevivência, tendo em vista o desenvolvimento sustentável das atividades relacionadas à exploração das atividades da agricultura e da pecuária em virtude da posição que essas atividades detêm em relação à sobrevivência econômica positiva do Brasil. Não há como fazer um novo Código Florestal sem ter essa preocupação, sobretudo tendo-se em vista que na legislação passada, o Código de 1965, a Lei 4.771, conseguiu, em virtude das suas bruscas e transformações que às vezes iam da noite para o dia, do dia para a noite, colocar 90% de um cenário de produtores rurais na ilegalidade. Ora, eu pergunto a vocês, como produzir, como manter a balança comercial positiva do cenário do agronegócio no país sem ter a reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e das florestas e de mais formas de vegetação nativa no país, na nossa economia. É isso exatamente uma das preocupações centrais desse novo Código Florestal. Proteger o meio ambiente, mas, sobretudo, proteger as atividades ligadas ao desempenho da agricultura e da pecuária no país. Afinal de contas, são elas vitais para a nossa sobrevivência econômica. A lei não poderia esquivar da sua importância e, por isso, catalogou a reafirmação da importância dessas atividades como princípio. Nenhum dispositivo dessa legislação, nenhum parágrafo, artigo, linha, vírgula e ponto dessa legislação pode ser interpretado se isso não tiver como finalidade primordial. Essa foi uma preocupação central do nosso legislador. Mais à frente, há também uma preocupação nova que colocava o país a pensar soluções para a sua resolução. como proteger, como incentivar milhões de produtores rurais a conservarem o meio ambiente se não houvesse uma prestação positiva do Estado em relação a essa conservação. Foi a partir dessa ideia, desenvolvida no direito internacional ambiental e solidamente já divulgada e implementada nos países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, na Europa e alguns países da Ásia, que é efetivamente uma remuneração, uma contrapestação pecuniária do Estado em relação a essa conservação. friso como muito importante a aquisição desse novo Código, essa nova concepção do direito ambiental. Por isso, o legislador catalogou como princípio do novo Código Florestal a criação e a mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e recuperação da vegetação nativa para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Veja bem, o legislador foi claro em dizer que só se admite no país atividades produtivas que estiverem em acordo com a sustentabilidade que se desdobra nos seus aspectos econômicos, sociais e ambientais. Não há que se falar em sustentabilidade se esses três preceitos não forem estabelecidos. E é exatamente nesse sentido que o legislador de 2012 deixou o Código Florestal como uma importante aquisição para o surgimento, pela primeira vez no direito ambiental brasileiro, do pagamento por serviços ambientais, desdobrado no que nós vamos falar mais à frente, nas cotas de reserva ambiental, que são o mecanismo excedente de comercialização do meio ambiente que existem nas propriedades e que não tinham a importância econômica dada pelo Estado. Por isso, esse princípio é muito importante e deve ser aplicado pelos operadores de direito e entendido como uma nova vertente entabulada por esse diploma florestal brasileiro. Pois bem, como já dissemos na aula passada, o Código Florestal brasileiro, o primeiro de 1934, previa a existência de florestas protetoras, de conservação perene, assim chamadas, sem estabelecer limites mínimos e exploração era feita de forma limitada. Não havia a previsão de limites mínimos, por exemplo, como hoje existe para observação e cumprimento das áreas de preservação permanente. Era o governo federal obrigado a fazer a imbenizabilidade das florestas protetoras quando declaradas pelo governo federal como tal. Era uma espécie mais tímida de pagamentos por serviços ambientais que não a hoje existente. Hoje é princípio do novo Código Florestal. Assim como também havia, em 1934, uma compensação para o plantio de floresta em áreas privadas. Como se operou essas áreas de preservação permanente existentes no Código Florestal Antigo de 1965? Pois bem, o Código Florestal de 1965, em primeiro lugar, deixou claro, não é mais floresta protetora. Essa é uma denominação jurídica antiga que era dada pelo Código de 1934. A partir de agora, cria-se no Brasil a existência e com a função de conservar recursos ambientais importantes. E essa denominação, então, passa-se a ser área de preservação permanente. As florestas protetoras, elas passaram a ser denominadas de áreas de preservação permanente, tendo como finalidade proteger funções ambientais relevantes. Regime hídrico, conservação de dunas, conservação da fauna, conservação da flora, existência de corredores ecológicos. Essas são as principais finalidades da existência das áreas de preservação permanente no país. Mas, digo como importante, no Código de 1965, não havia a previsão de indenizabilidade, como existia no Código anterior, para manutenção dessas áreas. Passa a ser uma limitação administrativa, vejam bem vocês, uma limitação administrativa, obviamente imposta por lei, constituída como uma obrigação de cada proprietário rural para constituição dessas áreas em suas propriedades. Não há uma indenizabilidade do Estado em relação ao seu funcionamento. Dado importante. De início, a redação original da Lei 4.771, de 1965, previa o limite mínimo de 5 metros e o limite máximo de 200 metros para as APPs conhecidas como áreas de preservação permanente de cursos hídricos. Mais à frente, nós vamos deixar claro que há duas modalidades de áreas de preservação permanente no país, as áreas de preservação permanente legal, as que decorrem de lei e as áreas de preservação permanente que podem decorrer de atos administrativos, APPs administrativas. Durante os longos 13 anos que tramitou no Congresso Nacional, o PL 1876, de 1999, que levou a uma polêmica muito grande que conseguiu mobilizar toda a sociedade brasileira, chegou a muitas conclusões óbvias, muitas conclusões significativas que entabulavam a necessidade, a urgência, a verdadeira essência de uma reforma da legislação florestal brasileira. Quero deixar bem claro que uma das tarefas mais difíceis do homem é fazer a codificação das normas que protegem a natureza, sobretudo porque o direito ambiental, além do seu caráter de cientificidade, detém fortemente, na sua essência, um caráter holístico. Não é fácil codificar a natureza. Eis um grande desafio do homem, codificar a natureza para fazer a sua exploração de acordo com os preceitos mínimos éticos existentes dentro de uma legislação de determinado país. Por isso mesmo, é que quando se teve a percepção de que o Código Florestal de 1965, o antigo diploma brasileiro já não mais atendia a realidade do país, é que essa comissão que deu em seja a sua reforma, a sua elaboração e que teve o deputado Aldo Rebelo, então à época deputado Aldo Rebelo, como o seu principal condutor, estabeleceu em premissas básicas que, examinando-se esse código, percebe-se que os problemas não devem ser buscados nos seus princípios, mas sim nas absurdas alterações que sofreu em anos recentes, que o tornaram uma caricatura de si próprio, um arremedo do seu espírito original. Chamo a pergunta porque ela é sobre esse assunto. Quais são os princípios do novo Código Florestal Brasileiro? O Código Florestal Brasileiro traz essencialmente nove princípios entabulados no seu artigo primeiro. Porém, citamos como mais importantes, em primeiro lugar, que há princípios além desses princípios, princípios que estão calcados solidamente nas leis ambientais em vigor e na Constituição Federal de 1988, tendo em vista o que dispõe o artigo 225. Mas citamos como os mais importantes o princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio da reafirmação da importância das atividades agropecuárias e em relação à sua interpretação. Citamos também o princípio da afirmação do compromisso soberano do Brasil em relação à conservação dos seus recursos naturais e citamos também o princípio da criação e mobilização de incentivos econômicos para o país. E agora nós iremos tratar da conceituação do que é efetivamente uma área de preservação permanente segundo os modos estabelecidos pela legislação florestal brasileira. Na minha opinião, ao legislador, a conceituação é uma tarefa que não lhe cabe. A doutrina é que deve fazer esse papel. Ao legislador, cabe dizer o que é permitido, dizer o que é proibido e dizer o que é facultado. Muito embora não tenha sido essa concepção estabelecida no novo Código Florestal Brasileiro, o legislador optou por trazer a conceituação de alguns institutos, dentre eles o Instituto da Preservação Permanente, que está conceituado no artigo 3º, inciso 2 do novo Código Florestal Brasileiro. Falo novamente. O artigo 3º, inciso 2 do novo Código Florestal Brasileiro, traz a conceituação do que é a área de preservação permanente. Nos termos da lei, a área de preservação permanente pode ser conceituada como uma área coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. É importante deixar claro que, embora o Código seja florestal, destinado-se principalmente para áreas rurais, esse conceito de área de preservação permanente está atrelado a áreas urbanas. É um conceito que pode ser aplicado tanto em zonas rurais como também em zona urbana. É importante deixar isso claro, porque, muito embora seja um regime jurídico diferenciado, para esse ponto o legislador foi taxativo. A área de preservação permanente, rural e urbana, ela é idêntica, aplicada e protegida da mesma forma. Para facilitar a compreensão didática e também trazer uma maior elucidação clara sobre o que de fato sejam essas áreas de preservação permanente, trazemos, e fiz a questão de trazer ao saber direito, alguns exemplos básicos para facilitar a compreensão dos estudantes e de todos que nos veem, de alguns principais exemplos de áreas de preservação permanente. Cito quatro. Um exemplo interessante. Topos de morros, que a legislação traz, montanhas e serras com altura mínima de 100 metros, inclinação média maior que 25 graus. É difícil, às vezes, de compreender, porque esses conceitos, eles advêm de uma interdisciplinariedade do direito ambiental. Eu costumo dizer que o direito ambiental é o ramo do direito que mais se aproxima a outras ciências, ciências biológicas, a geografia, nesse caso, sobretudo, a agronomia, a engenharia florestal e a outros ramos do conhecimento. Porém, é importante deixar claro que as áreas de preservação permanente de topos de morros, montes e montanhas e serras só são existentes quando tem altura mínima de 100 metros e inclinação média maior do que 25 graus. Assim, dispôs o artigo quarto do novo Código Florestal. Artigo quarto, que traz essa conceituação. E esses exemplos. Um outro exemplo interessante de áreas de preservação permanente e clássico são as áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. Para maior facilidade de visualização dessas áreas, imaginem vocês um avião que esteja sobrevoando uma região de montanhas densas, como a Cordilheira dos Andes, que não é no legislação, mas que seria, aos olhos da legislação brasileira, considerada como uma área de preservação permanente. Há inúmeros exemplos aqui no Brasil. Áreas de topos de morro na região do Rio de Janeiro, áreas de topos de morro na região amazônica e outras áreas relevantes que estão aí em todo o planalto central. Pois bem. Eis, então, um outro exemplo de áreas de preservação permanente no Brasil. Interessante, porque às vezes é imperceptível. Todos os manguezais existentes no país, nas regiões litorâneas, são consideradas áreas de preservação permanente em toda a sua extensão. O que significa dizer que essas áreas são inamovíveis e totalmente passíveis de proteção ambiental, não podendo ser modificada, gozando de um regime jurídico diferenciado para a sua proteção. São áreas de conservação, entre aspas, perene. Outro exemplo interessante são as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras dos mangues. são consideradas áreas de preservação permanente. As dunas de Genipabô, as dunas das praias de Florianópolis, da Praia da Joaquina, são consideradas como áreas de relevante interesse ecológico e passíveis de proteção, sendo consideradas como áreas de preservação permanente. São esses quatro exemplos que eu trouxe para facilitar a compreensão do que sejam, embora as áreas de preservação permanente mais clássicas são as que estão localizadas ao redor dos cursos hídricos. Outros exemplos interessantes de áreas de preservação permanente são as áreas no entorno das nascentes hídricas e dos óleos d'águas perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. Num bom português e no bom direito, o que nós podemos deixar bem claro é que, ao redor de 50 metros de todas as nascentes e óleos d'águas perenes no Brasil, não se pode fazer a supressão da vegetação florestal, porque estas áreas são consideradas como áreas de preservação permanente. Outros exemplos interessantes e o mais clássico de todos, que avigora na atual legislação, são as faixas marginais de qualquer curso d'água natural. Vejam bem, qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, a depender da sua extensão, podem ter áreas de preservação permanente diferenciadas, cujo limite mínimo é de 30 metros e o máximo é de 500 metros. Há uma previsão interessante no artigo 4º, o inciso 1, da Lei Florestal Brasileira 9, o novo Código Florestal, que é importante também trazermos a discussão de vocês. O antigo Código Florestal, a Lei 4771, previa um sistema de contagem dessas metragens de preservação permanente totalmente diferente do regime atual. Contava-se as linhas mínimas de metragem a partir da cota máxima de inundação dos rios. Hoje, em 2012, toda essa realidade ambiental foi modificada pelo atual legislador. Atualmente, o regime jurídico é diferente. Conta-se a metragem inicial e final das áreas de preservação permanente a partir da calha do leito regular dos corpos hídricos. Prestem atenção, não é mais da cota máxima de inundação do corpo hídrico. A partir de 2012, conta-se as metragens mínimas e máximas a partir da calha do leito regular do rio. O que seria, então, essa calha do leito regular? Diferentemente da cota máxima de inundação, essa cota do leito regular é o curso que o rio faz durante o ano, sem contar os períodos de enchente e cheias. A partir de aí, conta-se as áreas de preservação permanente. Essa foi, então, uma grande modificação substancial da nova legislação florestal brasileira. Tanto nas zonas rurais e urbanas. Portanto, essa é uma questão interessante, ponto de ser anotado e uma principal modificação do código em relação à lei passada. Quais seriam, então, essas metragens a ser contada a partir da cota do leito regular, mínimas e máximas de áreas de preservação permanente? Cinco metragens diferentes para corpos hídricos naturais. Trinta metros, trinta metros, para os cursos d'água de menos de dez metros de largura, ou seja, cursos de água de oito a nove, a cinco, seis metros de largura, tem que ter preservado trinta metros de vegetação nativa nas suas margens. Cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de largura. Cem metros de área de preservação permanente para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de largura. E duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros de largura, finalizando com um máximo de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos metros, como o rio Araguaia, o rio Amazonas, o rio Tocantins, o rio Paraguai e vários outros, o rio Grande. Nós temos vários outros corpos hídricos importantes no país que, graças a Deus, o país é um país que tem uma capacidade hídrica boa, embora hoje soframos com essa questão, sobretudo nas cidades, é um país muito rico em água. Nós temos, então, para esses cursos d'água maiores, a exigência de conservação de toda a vegetação pela importância ambiental que eu já disse aqui antes de conservar essa fauna e flora e manter também a integridade desses cursos hídricos, do mínimo quinhentos metros para os cursos que detêm largura superior a seiscentos metros. Interessante novidade trazida pelo novo Código Florestal brasileiro e consagrada na legislação é justamente um regime jurídico diferenciado para áreas de preservação permanente localizadas em um entorno de lagos e lagoas naturais. Como funciona para o entorno de lagos e lagoas naturais a existência de áreas de preservação permanente? O artigo 4º, o inciso 2, o artigo 4º, o inciso 2 do novo Código Florestal brasileiro diz que as áreas de preservação permanente para os entornos dos lagos e lagoas naturais, lagos e lagoas naturais, a faixa deve ser de 100 metros de proteção em zonas rurais, exceto para os corpos d'água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros. Veja bem, 100 metros em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros. Para as zonas urbanas, o Código previu a existência de uma metragem diferenciada para os lagos e lagoas naturais, dizendo que a conservação para fins de manutenção de áreas de preservação permanente é de 30 metros. Mais à frente, o Código disse que as áreas no entorno dos reservatórios de água artificiais, vejam bem, áreas no entorno de reservatórios de água artificiais feitas pelo homem, decorrentes de barramento ou represamento, barramento ou represamento de cursos d'água naturais, aí sim, essas metragens de APP, elas têm que ser definidas aonde? No licenciamento ambiental, porque é ali que vai se estabelecer o que a natureza da região exige como indispensável para a conservação. E no entorno de nascentes e dos olhos d'água, a faixa mínima prevista é de 50 metros, como eu já disse anteriormente. Chama agora uma pergunta que trata sobre a nossa aula. Como eu já disse, reserva legal é uma obrigação de todo proprietário rural de estabelecer uma faixa de conservação mínima dentro da sua propriedade e que pode, a depender da localização geográfica do imóvel, variar em torno de 20%, 35% ou 80%, sendo a regra geral de imóveis localizados fora da região da Amazônia Legal de 20%. É uma obrigação de todo proprietário rural. Mais à frente, a gente continua o nosso saber direito, continua a nossa aula, trazendo a principiologia do novo Código Florestal, dissecando os institutos da área de preservação permanente e da reserva legal, falando agora das APPs de lagos e lagoas naturais. Já dissemos que essas APPs têm que ter largura mínima de 100 metros, exceto para corpos árvores de 20 hectares, podem variar de 30 a 50 metros se estiverem localizadas em nascentes ou olhos d'água. Outras modalidades interessantes de área de preservação permanente, trazidas pelo artigo 4º, inciso 8º da lei, são as bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros de projeções orientais. Digo que o direito ambiental se vincula muito com outras ciências, não é necessário a preocupação exacerbada de se entender, mas apenas a dimensão do Instituto. Para nós, operadores de direito, é que tem que ficar clara que as bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha da ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros, em projeções horizontais, são consideradas como áreas de preservação permanente. O artigo 4º, inciso 9, prevê também as APPs. E aí eu diria que esse critério é de difícil compreensão para nós, operadores do direito, porque ele extrapola muito a nossa concepção meramente legalista ou doutrinária sobre o assunto e vai estabelecer áreas de preservação permanente nos topos de morros, montes e montanhas e serras, em altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25 graus. As áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondentes a 2 terços da altura mínima de elevação, sempre em relação à base. Confesso que não é um conceito de fácil compreensão. O Código também traz, no artigo 4, inciso 10, como preservação permanente, as áreas em altitude superior a 1.800 metros. A partir de 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação, essa área é considerada como de preservação permanente. O Código traz também um regime jurídico diferenciado para as áreas de preservação permanente localizadas nos reservatórios destinados à geração de energia ou abastecimento público. Esse tema é um tema importante, é um tema que está atualmente em voga em virtude da crise hídrica enfrentada por alguns estados, porque o Código quis, entre aspas, deixar que o licenciamento ambiental criado nesses procedimentos defina alguns parâmetros, mas, sobretudo, na implantação de reservatório de água artificial destinado à geração de energia ou abastecimento, é obrigatória a desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor nas áreas de preservação permanente, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 e máxima de 100 em área rural e faixa mínima de 15 e máxima de 30 em área urbana. É, incuestionavelmente, uma exceção à regra geral da conceituação do que seja área de preservação permanente. Essa regra está estabelecida no artigo 5º da Lei 12.651 de 2012, porque traz a indenizabilidade, a necessidade de indenização dos empreendedores aos proprietários rurais, quando constituírem esses empreendimentos das faixas que, até então, eram não passíveis de indenização. Passa a ganhar valor indenizatório áreas de preservação permanente localizadas nessas áreas interessantes, em virtude do interesse público carregado em torno dessas obras. É importante deixarmos claro que a área de preservação permanente, APP, existe no Brasil. Duas modalidades. Até agora, falamos aqui das áreas de preservação permanente legais, instituídas por legislação. A partir de agora, nós falaremos da outra modalidade, outra modalidade de APP admitida em nosso ordenamento. De um lado, nós temos APP legal e, de outro lado, nós temos aqui as áreas de preservação permanente administrativas, previstas no artigo 6º do novo Código Florestal, que trata das áreas de preservação permanente administrativas, estabelecendo que consideram-se ainda de preservação permanente quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo, por isso a APP administrativa. Elas têm que ser declaradas por ato do chefe do Poder Executivo, da União dos Estados ou dos Municípios, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação, destinada a uma ou mais das seguintes finalidades. Para ser APP administrativa, essa finalidade tem que ser conter a erosão do solo, mitigar riscos de enchentes, deslizamento de terra e de rocha, finalidade importante porque pode evitar catástrofes ambientais de algumas regiões. Nós tiramos aqui um exemplo da região de Santa Catarina, que alguns anos atrás enfrentou uma forte enchente com desabamento de algumas áreas de risco. Se houvesse sido declarada aquela área como preservação permanente pelo chefe do Poder Executivo, não haveria determinado desastre. Tem que ter também, para ser APP administrativa, proteger as restingas ou veredas como finalidade, proteger várzeas, abrigar exemplares da fauna ou da flora que estejam ameaçados de extinção, assim como também formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias. Para essa finalidade, pode ser instituída a área de preservação permanente. Assim como também, no auxílio da defesa do território nacional, a critério das autoridades militares, uma prerrogativa exclusiva das autoridades militares. E também, proteger as áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. Interessante exemplo, o nosso Pantanal, localizado no estado de Mato Grosso, e que percorre a Bolívia em algumas das suas extensões. Qual é o regime jurídico que o Código trouxe para a proteção dessas áreas de preservação permanente? É uma novidade desse novo Código, porque não tinha catalogado expressamente no Código anterior. O Código traz uma proteção integral às áreas de preservação permanente, estabelecendo-se, no artigo 7º, que a vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título. Vejam bem, ela deverá ser mantida pelo proprietário, ou possuidor ou ocupante a qualquer título. Tendo ocorrido a supressão da vegetação situada em área de preservação permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante, é obrigado a promover a recomposição da vegetação. Ressalvados os usos previstos nessa lei. Um dos pontos a se chamar a atenção é a existência do artigo 38 da Lei 9.605, que contempla, cataloga como crime ambiental, prevendo pena de detenção de 1 a 3 anos, quem fazer a supressão dessas áreas de preservação permanente sem autorização do poder público. fica considerado como crime, então, a supressão de APP. E também, o Código diz, de forma clara, que a obrigação de manter intacta a preservação permanente, intangível, tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ao posto do imóvel rural. Vale dizer, quem vende uma propriedade rural tem que integrar, entregar o imóvel em condições ambientais satisfatórias. Só que quem compra, não esteja em condições satisfatórias ou não, assume, em virtude da natureza real desse dispositivo, toda a situação ambiental da propriedade que lhe foi vendida. é o que nós chamamos, em direito, como uma obrigação propter-rein. O que significa, em direito, uma obrigação propter-rein? É uma obrigação condicionante à função de proprietário. Para ficar mais fácil o entendimento, vale lembrar, não tem nada a ver com a legislação ambiental, mas uma obrigação que acompanha a condição de proprietário, a natureza de dono da coisa do imóvel, é a obrigação que tem o cidadão, que tem um prédio ou uma casa, de pagar o condomínio. É uma obrigação real, ela acompanha a natureza de dominialidade do imóvel. É, portanto, a obrigação de conservar as áreas de preservação permanente, preservadas e intactas, uma obrigação propter-rein. Por isso, a obrigação é uma obrigação de natureza real, ou seja, ela se prende ao titular do direito real, seja ele quem for, em virtude, tão somente, de sua condição de proprietário ou possuidor. Uma observação interessante, que não podemos deixar de mencionar, é a eventual aquisição de imóveis rurais previamente desmatados. Não é via de regra, mas ela é causa de exclusão de responsabilidade ambiental do novo adquirente possuidor. Ou seja, quando se compra um imóvel, compra-se também todo o seu passivo ambiental. Por isso que é hoje, solidamente admitido em direito, solidamente admitido em direito ambiental, as due diligence, as consultorias jurídicas preventivas, que nós fazemos bastante, como especialistas do direito ambiental, para verificar o passivo ambiental ou os ativos ambientais que cidadão ou determinados cidadãos vão ter na aquisição de determinado imóvel, em virtude da aquisição desse passivo ambiental como condição natural de proprietário. A lei, além de proteger, obviamente, traz algumas causas de exclusão. O que eu quero dizer, no bom português, é que o Código Florestal Brasileiro traz no seu artigo 8º algumas possibilidades de intervenção nas áreas de preservação permanente. Quais seriam essas possibilidades de intervenção? A lei diz que pode-se suprimir a área de vegetação permanente, a área de preservação permanente de dunas, restingas, somente em caso de utilidade pública. A intervenção de supressão nativa em área de que trata o Código somente poderá ser autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida e é dispensada a autorização do órgão ambiental competente para execução em caráter de urgência de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas suburbanas. Assim como também não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além dessas previstas. E um caso interessante e que a lei trouxe como forma clara de percepção é a preservação permanente de dessedentação animal. A partir de 2012, é permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente para obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto ambiental. Em relação às atividades agro-silva-pastorias de ecoturismo rural e de ecoturismo, fica autorizada a continuidade das atividades de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. Aí nós vamos falar mais à frente porque é a data de 22 de julho de 2008. E nos reservatórios de água localizada em água rural, a lei diz que já não é mais necessário a necessidade de constituição. Quando esses reservatórios artificiais não sejam decorrentes de barramento, aí sim, uma simples cacimba de água existente no pasto para você colocar o gado ou o rebanho para tomar a sua água, não é necessária a constituição. Seria uma lógica muito perversa da legislação, o que na legislação anterior poderia ser admissível essa interpretação. O Código fez questão de expurgar. Os reservatórios com área de até um hectare, também por força do artigo 4º, parágrafo 4º da Lei nº 12.651, estão dispensados da constituição de área de preservação permanente. O que seria, então, agora, mais à frente, entrando reserva legal? Reserva legal. Todo imóvel rural, em primeiro lugar, deve ter a sua reserva legal. Mas a lei diz que, nos termos do artigo 4º, inciso 2, reserva legal é uma área localizada no interior de uma propriedade rural com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e proteção da fauna silvestre. Como é feita aos moldes da legislação, há delimitação jurídica da área de reserva legal. O artigo 12 do novo Código Florestal deixou bem claro que essa delimitação deve observar a localização geográfica de cada imóvel, dizendo que todo imóvel rural deve manter a área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre a área de preservação permanente, observados os seguintes percentuais mínimos. Se o imóvel estiver localizado na Amazônia Legal, 80% o imóvel situado em área de floresta, ou seja, só 20% poderá ser explorado economicamente pelo proprietário, 35%, 20%, se estiver localizado no campo geral, 35% em áreas de cerrado dentro da Amazônia Legal. Nas demais regiões do país, a regra geral é que seja de 20% a constituição da reserva legal. Passemos agora à terceira e última pergunta que trata desse assunto, no nosso Saber Direito. Gostaria de saber o que é a área de preservação permanente? A área de preservação permanente é aquela área estabelecida em lei, ou área também que pode ser instituída por ato administrativo, essencial à conservação da flora, da fauna, da biodiversidade, e que tem uma natureza real, que acompanha a condição de proprietário do imóvel e que deve estar constituída necessariamente nos corpos hídricos, em algumas outras áreas que o Código Florestal estabelece como obrigatória, trazendo, sobretudo, a sua perenidade em relação à conservação pela sua alta e relevância importância ecológica dentro de cada ecossistema. A lei também traz alguns casos claros de que algumas modalidades excepcionais podem ter causas de exclusão, de dispensa de reserva legal. Quais seriam as excludentes que estariam albergadas pela legislação como casos de dispensa de reserva legal? Em primeiro lugar, os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à constituição da reserva legal. Não será exigida a reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia hidráulica. Assim como também não será exigida a reserva legal relativa a áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implementação e ampliação da capacidade de rodovias e ferrovias. Previsão dos artigos 6º, 7º e 8º. O Código estabelece, em virtude da criação de corredores ecológicos para facilitar o trânsito de animais, alguns requisitos de observância obrigatória que estão previstos no artigo 14 para localização da reserva legal, como o plano de bacia hidrográfica, o zoneamento econômico e ecológico, as áreas de maior importância para a conservação e biodiversidade e as áreas de maior fragilidade ambiental. A reserva legal é um instituto jurídico exclusivo do direito brasileiro, não há que se falar em reserva legal, em outro país do mundo, só existe no Brasil, e deve, a partir de agora, ser registrada no órgão ambiental competente por meio do CAR, Cadastro Ambiental Rural, que será objeto da nossa próxima aula, que substitui, então, as antigas averbações de reserva legal. A área deverá ser registrada no CAR, no órgão competente, por meio de inscrição no CAR, e a reserva legal no CAR desobriga, então, as antigas averbações que eram feitas no código anterior, junto ao cartel de registro de imóveis. Pode ser instituída a reserva legal em regime de condomínio ou coletivo, entre propriedades rurais. E também, uma novidade muito interessante desse código, é que para fixar, para cumprir os percentuais mínimos de área de reserva legal, o novo código, no artigo 15, permitiu, artigo 15, permitiu somatório de áreas de reserva legal com áreas de preservação permanente. Pois bem, o somatório de áreas de reserva legal com áreas de preservação permanente, passa a ser uma possibilidade jurídica admitida pelo novo Código Florestal, desde que três condições básicas estejam sendo cumpridas. São elas, em primeiro lugar. O imóvel tem que estar escrito no Cadastro Ambiental Rural. Sem isso, não pode ser feito o somatório. O que mais? Não pode ser feito esse somatório se for a título de recomposição de reserva legal. Tem que ser uma reserva originária do imóvel. E também, não poderá ser feito o somatório quando resultar em conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo. Nessa segunda aula, o que nós trabalhamos, deixamos bem claro, foi todas as estruturas que vigoram em relação aos princípios do novo Código Florestal brasileiro. Qual a importância desses princípios na interpretação e aplicação jurídica de todas as normas do Código Florestal? Trazemos a lume, esmiuçadamente, o que é uma área de preservação permanente, quais são as suas principais proteções jurídicas e os seus principais exemplos dentro do direito brasileiro. Trouxemos também o que é reserva legal, qual é o regime jurídico da sua função ambiental, da sua proteção jurídica, e qual é as possibilidades admitidas de direito de exclusão de reserva legal e a possibilidade que se existe hoje no ordenamento de somá-la às áreas de preservação permanente. Na próxima aula, falaremos sobre um instituto que é um dos mais importantes do Código Florestal brasileiro, o conhecido CAR, Cadastro Ambiental Rural. Não percam o saber direito. Muito obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br e se inscreva no canal.